Eu como mãe, quando eu tive o Felipe, eu não estava desperta para essa questão da pedagogia. E hoje eu consigo compreender o quanto que é importante na formação dessas crianças. Então, a questão da ecopedagogia é poder trazer eles para um ambiente que está controlado, sim, mas que a gente consiga apresentá-los à questão ambiental, à questão de interação social, afetiva. Uma sacada muito legal que a gente teve é poder trazer a aula de yoga para os bebês e desenvolver a questão dos sentimentos. Então, hoje a gente vê como que a sociedade combate a questão do estar triste ou estar nervoso e a gente quer aqui poder explorar esses sentimentos. Eles conseguirem compreender que tudo bem estar triste ou nervoso, o que não pode é um extremo ou outro. Então, aqui a gente vai tentar explorar isso, por exemplo, na nossa aula de yoga, explorar os sentimentos, o espaço corporal, físico. Então, tudo isso faz parte da pedagogia que a gente quer explorar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.